Papá Neste Papá Neste Papá Neste Ta mina uja unizal Papanei A mina zite na milan Kaktiviki visi kapela Zesimi resi ki tatavela Kaktiviki visi kapela Zesimi resi ki tatavela Pange lelai Amiza Ukarafilo Kishari me vako na uja ta Papanei Pedula doula kwa na uja ta raay Papanei Kishari me vako na uja ta Papanei Me tiga naia no zamalai Há fangitaluha Há fangitaluha Fangati-se me a shaloha 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 Música 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 Música